Portando ramos das mãos, centenas de fiéis católicos participaram no último domingo das festividades do Domingo de Ramos. Ao som de cânticos, todos agitavam os ramos que foram benzidos pelo pároco da Matriz Imaculada Conceição, o padre Gilberto. Em seguida, os fiéis seguiram em procissão pelas ruas da cidade até chegarem à Igreja Matriz Imaculada Conceição, onde participaram da celebração da tradicional Missa do Domingo de Ramos, um dos mais importantes eventos celebrados pela comunidade católica. Pela Semana Santa, por causa do sofrimento de Jesus Cristo, é que nos dá a força de sofrer também com Ele. O sofrimento é purificação na nossa alma, no nosso espírito. Assim como Jesus passou pelo sofrimento, pela salvação da humanidade, nós também temos que passar com alegria e com paz no coração, para que assim nós também possamos encontrar a ressurreição de Jesus Cristo. É reflexão, fim da quaresma, mas é uma semana em que nós vivemos o ápice, onde celebra as dores do Senhor, mas também na expectativa do sábado, proclamar a ressurreição, tempo de vitória, vida nova, ressuscitou o Senhor. Então nós preparamos a semana toda, celebramos a semana toda, aquela caminhada, passo a passo, rumo ao Calvário, celebrando a morte, mas acima de tudo, que a morte não foi o ponto final. Ele ressuscitou porque a morte não pôde prendê-lo. É um momento ímpar, porque é uma semana em que vivemos toda o final da vida de Jesus Cristo, a vida terrestre da vida de Cristo.